Aposto que ficaram todos bobos em conhecer a Trolisa. Não sei como minha prima e alguém repugnante como você foram ser pais dela. Para ser honesto, nem eu. Mas tem algo que ela puxou da minha prima, sim. Seus completos maus modos. E ela foi muito grosseira com a Trolisabela. Deveria dar uma boa bronca nela. Não faça isso. É que a Trolisa é um bocado emotiva e chora por qualquer bosteirinha. E não vai crer que ela tenha uma crise de choro só porque ela aborreceu sua filha chata e mimada. Imagina. Eu não quero fazer uma coisa dessas. Olha, eu sei que sou noivo da sua outra filha, mas preciso desabafar uma coisa para o senhor. Mas eu acho que estou gamado pela Trolisa. É mesmo? Puxa, não me diga. Puxa, mamãe. Não precisava ter posto os leprechaus para fora. Aqui na minha casa, mando eu. Acontece que não estamos na sua casa. Estamos na minha. Ah, é verdade. Bem, agora já era. Bem, foi melhor assim. Aqueles duendes poderiam passar doenças para as crianças. Puxa, espero que quando o Jorge voltar, nos traga boas notícias. Isso se ele voltar. Digo, se ele não conseguir a promoção, não vai ter coragem de encarar a família se sentindo fracassado. Seja como for, é bom estar preparada para o pior, filha. Isso é exemplo que a senhora está dando à sua família. Não tem vergonha. Olhe aqui, senhor. A constante atividade sexual que pratica é que tem mantido viva e saudável. A gente vê que tem problemas de relacionamento com sua mulher e filhas. Se o senhor quiser, podemos dar à sua mulher e filhas o que elas precisam. A senhora não mude de assunto. Aquele troglodíteno do seu filho engravidou uma de minhas filhas. Porra, aquele coroa ainda faz de suas. Ele é mesmo fodão. Espera um pouco aí. Tem certeza que o bebê que ela espera pretensa ao meu filho? Er, na verdade, nem sei se minha filha está grávida. Acho que exagerei um pouco. Será que os garotos daqui só pensam em bater punheta? Já o meu sonho é ser uma atriz. Parece legal. Mas será que tem corpo o suficiente pra isso? É bem capaz disso. Afinal, a Ju já tem uma grande bunda. Ela pode ter só oito anos, mas me deixa de pau duro. Bunda é o mesmo é o que tem a mãe dela. E a avó dela também. Aliás, a família dela é cheia de enormes rabos. Vocês, homens, não têm jeito. Não passam de uns coitados. Coitada é o Noel. Ela tem uma lua cheia como namorada. Ah, vão se foder, seus porras. Não lide pra eles. Estão com inveja por não terem uma namorada como o Shimi. E... 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 E...